Música Não passa o ano Pelo que sei, ele ainda se instula de madrugada Mas quanto mais ele demora Mais perto ele está de passar aqui Porque se nesse tempo todo ele não passou Quer dizer que ele está vindo Pelo menos na teoria Porque nunca se sabe, né? Eu podia pegar aquele outro que dá uma volta do caramba Porque esse sim, de vez em quando passa Mas o meu vai mais rápido Sem falar que agora não tem trânsito Motorista, sai voado Só que a demora do ano está me pedindo pra pegar o outro Mas a volta que ele ia dar é perigosa O caminho é sinistro Ainda por cima que o outro me deixa Num ponto mais longe que o meu Pô Mas ficar aqui sozinho também é cabuloso Sei lá Eu tinha que caminhar um pouco Não é muita coisa não Mas aí tinha a chance de acontecer alguma coisa comigo Mas ficar aqui sozinho também é paia Pior que nem sei se passa aqui E realmente nesse horário Tenho quase certeza que passa Peguei ele na quarta Na mesma hora Hoje é sábado Não sei se ele passa nesse horário No final de semana Ouvi dizer que passa Mas às vezes alguém se engana Talvez passe Talvez não passe O pior é que se eu entrar no outro Meu ônibus chega Melhor esperar Porque ele demora Já deve estar chegando E quanto mais ele demora Mais perto ele está de chegar Quanto mais eu espero Menos eu tenho que esperar Cara, que doideira Essa que eu pensei Quanto mais eu espero Menos eu tenho que esperar Bonito isso O outro aí Pega ou não pega? Pega ou não pega? Agora já era Já passou Vídeira average 15 de 10 20 30 21 21 VOYU 23